Música Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo pra gente falar um pouquinho aqui pra vocês sobre este UFC que rola amanhã, o UFC França, que tem o Serio Guen na luta principal, enfrentando o Serguei Spivak. Vamos falar aqui dos horários, expectativa, vou deixar alguns pitacos aqui também pra esse evento, e também um pouco aqui sobre a pesagem, tá bom? Mas antes de eu falar deste UFC, vamos falar um pouquinho de Alex Pereira, Alex Poitain, e também Iri Prohasca. O Prohasca, ele acabou falando um pouco dessa luta contra o Poitain, segundo o Prohasca, ele quer essa luta ainda este ano. Não abre aspas aqui para o tcheco. No momento, estou em um campo técnico, então não sei quando e não sei quando é a data pra gente lutar, mas isso não importa, eu quero lutar ainda este ano. Então vamos falar da data e do local para a luta. Depois das mensagens do Glover, eu quero enfrentar o Pereira, porque ele é a segunda versão do Glover. Como a segunda luta com o Glover não vai acontecer, então Pereira é sua segunda versão, mas ele é mais voltado para a luta em pé. Então vamos lá, fecha aspas, foi o que falou aqui então o Iri Prohasca, que já está treinando e que está 100% então recuperado daquela lesão que ele teve no ombro. Então vamos aguardar, eu acho que talvez o melhor evento para que essa luta role é dezembro. O último pay-per-view do ano, ali pertinho do Natal, seria uma boa data, o Poitain lutou agora no meio do ano, então vai estar recuperado, vai estar pronto para fazer essa luta em dezembro. Ou quem sabe se deixar para o ano que vem, em janeiro por exemplo, pode até rolar um pay-per-view aqui no Brasil. Então vamos aguardar para ver quando será Poitain contra o Iri Prohasca pelo cinturão. Aproveita e deixa o palpite de vocês aqui embaixo, tá bom? Agora falando sim do UFC na França, que rola amanhã, vamos começar aqui pelos horários. O card preliminar começa às 13 horas, a primeira luta, então fique ligado aí para não perder o início aqui do evento. E depois o card principal começa às 16 horas. No card principal a gente tem ali boas lutas, vou colocar na tela aqui para vocês aí o momento da pesagem. Entre Serio Gane e também o Serguei Spivak, os dois bateram o peso, o Gane bateu 113 e o Spivak bateu 116 quilos, luta confirmada. É um duelo de estilos, o Spivak é muito bom no chão, derruba muito bem, tem um grau de um pound agressivo, também tem um bom jogo de finalizações. Então é uma luta aqui para a gente ver como vai voltar o Serio Gane após a derrota para o John Jones. O Gane é um dos caras que tem uma das melhores movimentações, é um cara que trabalha bem na distância, não é fácil você achar o Serio Gane dentro do octógono. É um lutador muito rápido, então o Spivak vai ter que encurtar essa distância, a gente sabe que ele pode sim conseguir derrubar o Gane. O Gane não tem ali a melhor defesa de quedas do mundo, então eu acho que o Spivak pode aprontar alguma coisa assim aqui para cima do Gane. Eu não vou desconsiderar totalmente as chances aqui do Serguei Spivak. Acho que ele pode sim colocar para baixo e acabar finalizando, ou até conseguindo um nocaute técnico. Mas mesmo com esse cenário, eu acho que o Gane deve ter treinado um pouquinho aí desde a última luta com o John Jones. Se ele tiver melhorado um pouco a sua defesa de quedas e manter essa luta na trocação, eu acho que o Spivak não consegue vencer. O Spivak não tem a melhor trocação do mundo, o Gane é bem superior na luta em pé. Então, eu acho que é um duelo onde o Gane, mesmo com a adversidade que ele passou na luta com o John Jones, o Spivak não é o John Jones. Então, eu acho que o Gane deve conseguir essa vitória. Na luta com o principal, Rosina Mayunas enfrentando agora Menon Fioroa. Menon Fioroa acabou batendo 56,6 mil, a Fioroa também bateu 56,6 mil. Na minha opinião, Menon Fioroa é uma das melhores lutadoras da categoria de cima, que é o peso mosca. Anamayunas é muito boa como peso palha. Então, como o peso mosca é uma incógnita, a gente não sabe como ela vai se comportar nessa nova divisão. Eu não acho ela tão grande nem tão forte para lutar de peso mosca. Para mim, a categoria ideal dela é o peso palha. Porém, como ela está voltando aí depois de um tempão fora, talvez ela optou em lutar nessa divisão de cima. Quem sabe até volte para a categoria de baixo. Mas no atual momento, se a gente levar em consideração aqui como vem a Fioroa, como vem a Anamayunas, eu acho que a favorita, sim, é a Menon Fioroa. Está mais adaptada à divisão e, na minha opinião, deve vencer. Vou chutar aqui numa vitória da Fioroa por decisão. Temos também ali Thiago Moisés contra Benoit Sandeni. Está aí na tela a pesagem dos dois. Para mim, essa aqui é a melhor luta do evento. Melhor até do que a luta principal. Temos dois lutadores de altíssimo nível. Eu vou palpitar no brasileiro. Ele não está como favorito nas bolsas, mas eu acho que o jiu-jitsu do Thiago Moisés vai fazer a diferença. Eu acho que o brasileiro tem boa chance de conseguir finalizar. Temos também nesse card o retorno aqui do Volcão Osdemir. Ele bateu 92,800. E o seu adversário, o Bogdan Gulsov, também bateu ali 92,900. Luta na categoria meio pesado. Ali no card preliminar, a gente tem ali o brasileiro Cleidson Rodrigues. Ele bateu 61 quilos, enfrenta o Farid Bacharati ali no card preliminar. Temos ali a luta entre a Jaqueline Cavalcante e a Zara Fahim. Luta em peso casado. A gente vai ter aqui esse duelo. E é isso, pessoal. Eu acho que o evento de amanhã tem tudo para ser um card mais ou menos ali. Não vou ficar com uma expectativa muito alta. Alguns lutadores ali franceses no evento para chamar o público local. Então, a minha expectativa não está tão alta. Eu quero realmente ser surpreendido. A luta principal, ou ela será 8 ou será 80. Ou a gente vai ver o Spivak derrubando, finalizando, nocauteando no ground and pound. Ou a gente vai ver o Gannet fazendo um bate e sai danado, fazendo uma luta chata. Então, Fiorro contra Namayunas não me agrada tanto. E a luta do Benoit Sandeni com o Thiago Moisés é a melhor. Então, nota 5, nota 6 para o evento. Torço para que amanhã, quando eu vim fazer o vídeo de resultados, eu fale que esse evento é nota 9, nota 10. Torço para que isso aconteça, mas eu confesso que a minha expectativa não está tão alta. Comenta aqui embaixo qual a expectativa de vocês. Deixa o like aí para ajudar o canal. Se inscreve, a gente volta logo mais, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. E foi. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri